After Plane 4x5. Os caras estão meio zoados, mano. E aí? Vai ou não vai? Não tem kit. Mi BR vai guardar? Vamos ganhar o jogo. Mi BR ganhou esse jogo, viu, galera? Mi BR ganhou esse jogo. Mano, o Mi BR num 4... Num 5x4 vai guardar. É, o BRNZ vai morrer. Valeu, o BRNZ. Ai, Mi BR ganhou esse jogo. Só nessa atitude aqui.